Música Muito bem família, falamos hoje da cidade de Florença, ou Firenze, conhecida também como a terra dos sonhos E dá pra entender, eu tenho um dia e meio pra rodar aqui mais ou menos, vou ver o que eu consigo ver de mais interessante Vocês podem ver aqui na frente que tem uma construção monstruosa, que já é o famoso duomo da cidade, então bora dar uma olhada Música Como todos os locais que nós fomos aqui na Itália, tem muita gente, olha quanta gente A fila tá dando volta nesse local, mas nós já viemos até aqui, então vamos tentar entrar Música Pois é, essa cidade aqui tem uma energia Diferente, não sei explicar o porquê, né, mas a diferença com Roma, assim, é gritante Tem uma energia muito bacana aqui nessa cidade Essa é uma das que vale a pena, total, 100% de chance, cara Até agora a cidade que eu mais gostei Uma coisa aqui engraçada é que tem uns mercados que vendem os mesmos produtos Todo mundo vendendo a mesma coisa Aqui tem um mercadinho, vou tentar mostrar pra vocês Aqui do lado de fora mesmo do mercado Tem uma coisa curiosa, ó, tem essa estátua aqui E a galera faz, tipo, passa a mão ali nele, bota uma moeda dentro e se cair no local certinho Parece que deu bom Tem um cara fazendo aqui, vou pegar o exemplo E nesse visual aqui, ó, vamos falar de umas pontes antigas que tem aqui Chamada de Ponte Vecchio Então são as pontes velhas, né Uma fica aqui à esquerda E antigamente era a loja Acho que era a Soubis, né Mas agora é só joalherias que tem ali Cara, essas pontes tem mais de 2 mil anos de idade São realmente incríveis Vou ver se consigo mostrar aqui Agora estamos subindo Primeiro, primeiro pra ver a vista Que tem a vista da cidade Que, pelo que eu vi nas fotos, parece bem legal E também tem uma igrejinha que fica lá no topo Que é a igreja de São Miniato ao Monte E tô curioso Pra vocês conseguem chegar lá, né Chegamos 20 horas depois, mas chegamos Olha esse visual E ali, ó Tá a igrejinha Que tem uma localização incrível, cara Deixa eu ver se consigo mostrar Olha só, galera Essa aqui é a igrejinha Ela tá em obra aqui, né Como muita coisa na Itália E... Olha Quem tá saindo daqui, né Quem vê aqui a missa Olha essa vista, cara Inacreditável Olha a igrejinha Olha a igrejinha E essa experiência aqui, ó Vai pras minhas avós Que adoram ver as igrejas Os vídeos sobre igrejas Olha esse visual Sair da igreja Realmente Dá até um ânimo a mais Depois da missa, né De ver um... Uma vista dessa Pra descer Pra descer Bem mais tranquilo, né Todo santo ajuda Realmente Nem parece que foi Tão tenso pra subir É... Mas que cidade, hein Que experiência Olha só Essas ruazinhas Que charme É... Realmente De todas as cidades Que eu já visitei na Itália Essa aqui é a que eu mais gostei Uma coisa que eu não comentei É que essa cidade aqui Ela armazena 40% De todas as obras de arte da Itália Cara, inacreditável, né De todas as obras de arte Super, super famosas A cidade tem 40% Então realmente É... Tem um museu ali na frente Que nós acabamos não... Optamos por não entrar, né Mas eu vi que tem um... Um acessozinho É... De graça E nós vamos ver aqui O que que dá pra ver Com esse... Mini acesso Então é esse que fica aqui na frente, ó Vambora Com isso eu me despeço Do vídeo daqui de hoje E até a próxima Beijo, família Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri